Rênio Frosch, tem que respeitar, tem que respeitar Diretamente é, restante Love Pack Fumaça que sobe, cê tá aqui e desce Hoje eu tô de porte e essas damas se derreter Fumaça que sobe, cê tá aqui e desce Hoje eu taco forte nessas putas, então esquece Bicadilha de bandido, as bandidas se envolvem sabendo que hoje nós vai forgar Mas já fica disse que na antiga era X e não tinha uma moeda pra contar Já passei pelo relento hoje dentro de uma Porsche, nós joga fumaça pro ar E se hoje eu tô tendo, contando de malote, cê sabe que eu vou desfrutar Já passei muito veneno, hoje nós vai prosperar Nas cachorra eu taco mesmo e depois mando ralar Vi de perto o sofrimento e todas elas negar Hoje é nós que tá vendo elas agachar e mamar Sou o cara do momento e o meu momento não passar Vou pras caras, passo mesmo, cartão sem dó de gastar Fumaça que sobe, cê tá aqui e desce Hoje eu tô de porte e essas damas se derreter Fumaça que sobe, cê tá aqui e desce Hoje eu taco forte nessas putas, então esquece Os parceiro hoje vendo a minha coerinha onde nós veio chegar A Transalp corta o peito, é mansão no Guarujá E hoje recebendo mais do que deveria Um goial vou degustar Churrascão eu faço o mesmo na lancha em alto mar Churrascão eu faço o mesmo na lancha em alto mar Churrascão eu faço o mesmo, então vamos aproveitar Fumaça que sobe, cê tá aqui e desce Hoje eu tô de porte e essas damas se derreter Fumaça que sobe, cê tá aqui e desce Hoje eu taco forte nessas putas, então esquece Renio Prost, tem que respeitar Tem que respeitar Diretamente é, restante Love Fuck